Oi galerinha que acompanha o nosso canal, seja todos bem-vindos em mais um vídeo mais um dia abençoado por Deus aqui na chacra ontem eu fiz algumas caixinhas para abelhas já está aí hoje eu trouxe elas para a gente poder estar lá aqui na chacra vamos tentar capturar algumas abelhas já está aí eu fiz essas duas caixinhas, fiz ontem à noite e hoje vamos instalar ela aqui nas reservas, ali no mato vamos tentar capturar algum enxame lembrando que isso aqui é apenas a parte de baixo aqui da caixinha depois que eu conseguir capturar o enxame eu vou fazer, colocar outra parte aqui em cima então essa parte aqui de baixo vai ser onde vai ficar o ninho e a parte de cima vai ser onde elas vão produzir o mel então isso vai facilitar bastante quando você for retirar mel você não vai precisar mexer no ninho delas mas por enquanto eu vou deixar a caixinha bem pequenininha assim elas gostam de um espacinho mais pequeno para estar enxameando aí quando ela já estiver aqui na caixinha eu posso estar colocando a parte de cima você pode fazer também a isca já numa garrafa pet é só embrulhar uma garrafa pet com papel depois passar um plástico escuro nela colocar o atrativo instalar aí no mato aí você consegue pegar alguns enxames também só que eu prefiro fazer aqui já direto na caixinha porque fica bem mais prático aí quando tiver enxameado aqui eu conseguir capturar o enxame aí eu não vou precisar retirar o enxame da garrafa pet e passar pela caixinha ele já vai ficar no local aqui definitivo Ivanildo mas como faz para a abelha ser atraída para a caixinha por que que essa abelha deseja morar aí nessa caixinha galerinha a gente faz um atrativo aqui com álcool e a cera que as abelhas produzem se vocês não quiserem fazer vocês podem comprar aí pela internet vende aí pelo mercado livre mas como eu tenho um enxame lá no quintal eu fiz um atrativo aqui com álcool e cera aqui do enxame que eu tenho lá em casa agora nós vamos pegar um pouquinho desse atrativo e vamos colocar aqui na caixinha vamos deixar a caixinha aqui bem com cheiro do da cera da abelha aí elas vão ser atraídas aqui pela caixinha colocar aqui na portinha também agora eu vou fechar essa caixinha está colocando lá no mato eu vou apenas amarrar com o arame ela aqui aí galerinha nossas caixinhas estão prontas mas apenas amarrei essa parte de cima coloquei esse pauzinho aqui para ficar bem firme agora vamos instalar ela lá na reserva aquelas canas que eu plantei por último começou a brotar aqui nós estamos no caminho das bananeiras isso aqui é um pé de engá gigante que tem aqui isso aqui é um engá comum nativo aqui da região mesmo as nossas mudas de banana cresceram bastante aqui são mais pés de engá aliás eles estão com flores está atraindo bastante beija-flor aqui no caminho das bananeiras estamos com três caixas de banana e chegou o período da seca aqui no norte a nossa água já secou quase toda aqui é aquele riozinho tem apenas uma caixinha que eu fiz aqui para molhar essas mudas aqui da frente nós temos açaí banana mais pés de açaí período da seca que começa no mês de julho aí vai até novembro lá para novembro começa a chover de novo todo ano é assim desde quando eu entendo por gente sempre é assim não está dando para plantar muita coisa porque não está tendo muita água então eu estou apenas molhando os que eu já tinha plantado aí depois que voltar a chover eu vou estar plantando mais coisa aí para mim não está passando por esse problema o ano que vem eu vou fazer algumas represas d'água para represar a água aqui na chácara aí o ano que vem eu vou ter mais fartura de água quando chegar o período da seca olha que legal meu pezinho de minha muda de açaí soltando uma folha nova bacana então vamos entrar aqui na reserva vamos instalar as nossas caixinhas tenta capturar algumas abelhas já está aí essa parte aqui é a reserva aqui da chácara eu vou criar abelha aqui debaixo dessa dentro dessa reserva aqui é bem legal que tem sombra tem sol vai ser bem bacana então vamos entrando aqui na reserva olhando aqui para o chão que tem muita cobra cascavel vamos com cuidado aqui vamos caçar um local bem bacana aqui para estar instalando a azisca galera eu achei um local aqui pode ser bem bacana para colocar aqui no pé de um de uma arueira vamos ver se vai dar certo já coloquei ficou bem firme coloquei aqui bem pertinho do solo mais ou menos 90 centímetros de altura do solo lá na caixinha aí depois eu vou trazer alguma coisinha para mim estar reembolsando aqui cobrindo para não molhar e não pegar muito sol mas ficou bem firme agora é só aguardar aí vamos ver se se vamos conseguir capturar alguma abelha já está aí agora nós vamos colocar nossa outra isca e aí e aí e aí e aí Essa parte aqui tem bastante Olha que legal Olha que bacana Algum tipo de Orquídea Aqui nesse pé de anjique Vamos caçar um Local aqui para estar Colocando nossa ispa E aí galerinha já instalei Essa aqui também Coloquei aqui nesses Pés de anjique Deixei ela bem firme Vou usar alguns pauzinhos Aqui para Estar escorando Agora vamos aguardar Vamos ver se Vai capturar alguma abelha Já está aí A nossa reserva Então é isso Foi mais um vídeo Aqui do canal Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus